No Pulseira de Prata mostramos aí dois acidentes de trânsito, a imprudência. E o TVC na rua ainda é no trânsito. Veja só o flagrante que um telespectador fez na Avenida Ranufo Marques Leal na manhã de quinta-feira. Esse cidadão resolveu fazer uma conversão proibida, colocando a vida dele em risco e, claro, de outras pessoas também. Ali não é passagem, mas você vê, já tá rebaixado de tantas pessoas passarem com os carros. E aí ele fez esse flagrante desse cidadão que em cima do canteiro, do canteiro da Avenida Ranufo Marques Leal, resolveu fazer aí esse acesso que é proibido. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter mais respeito, bom senso, cuidado. Pelo amor de Deus, gente, tá difícil.